Nosso vídeo de hoje é com a cantora e compositora Joyce Moreno. Ela acaba de fazer 70 anos e comemora a data em grande estilo. Cantora, compositora e instrumentista de prestígio, Joyce Moreno está comemorando 70 anos com muita sabedoria e jovialidade. Joyce vai lançar um CD de um musical. Ela está regravando o seu primeiro disco de 1968 e relançando a biografia remixada. Joyce viaja o mundo inteiro fazendo shows e vai todo ano ao Japão, onde é queridíssima pelo público e ainda arranja tempo para ser uma dona de casa igual a todas nós. Tudo isso nós conversamos na casa dela no Rio de Janeiro, numa entrevista gostosíssima que você assiste agora. Joyce, você está comemorando 70 anos. Yes. E 50 de carreira. Isso. E está comemorando em grande estilo, não é? Está sendo divertido esse negócio. Olha que movimento, porque tem regravação de disco. Isso. Está relançando também uma biografia. Isso. Que não é uma biografia, na verdade. É uma memória. São memórias. Eu não estou falando sobre mim. Eu estou falando o meu olhar sobre as pessoas e o primeiro livro era muito sobre a menina de 19 anos chegando nesse mundo da música. Começando ali a conhecer todo mundo e as impressões dela, eu, naquela época, sobre... Quer dizer, eu estou meio revisitando isso. O livro já era sobre isso. E agora eu brinco que esse novo vai chamar... Fotografei você na minha rola e fleca, que é o mesmo nome, né? Só que remix. Então eu estou remixando esse primeiro livro. E aí você coloca as suas, assim, a sua visão daquele momento, da Joyce daquele momento? Isso. Eu acho muito interessante a gente se revisitar, ver quem a gente era, não é? Há 50 anos, há 40 anos. Todas as besteiras que a gente fez, que a gente faz muita besteira pela vida. Eu não me arrependo de tudo. Eu tenho um balde de arrependimentos enormes. Já podia ter feito várias coisas melhor. Diferente. A gente não tem garantia de que o caminho diferente já dá certo. Não, a vida é assim mesmo, né? A gente dá com a cara na parede a toda hora e vai aprendendo. É assim que se aprende, não é não? A minha neta passou com o Velocípede no meu pé. Eu disse, pelo amor de Deus, Maria, ai que dura. A vida é assim, vovó. Ah, está vendo? Vai aprendendo com a neta. Sabe o que o meu neto fala para mim? Ele diz assim, Vó, não lê comentários desses sites de notícias. Não lê os comentários não, que você perde a fé na humanidade. Olha só. Mas não é uma verdade? Olha, é. A gente aprende também. E eu acho que se você foi visitar essa menina de 19 anos, você também aprendeu com ela. Mas muito. Não é? Claro. Olha só, por que regravar um disco de 1968? Você acha que ali tem um repertório, arranjos, as letras que vão agradar muito ao público de hoje em dia? Os arranjos eu mudei todos, e eu mesma que estou fazendo, com algumas exceções. Alguns colegas que participaram, tipo o Marcos Vale fez o arranjo da música dele e tal. Mas as músicas em si, o material bruto das canções é muito bom. E não tinha prazo de validade. Está tudo certo ali. Metade são músicas minhas, metade são músicas dos meus colegas, companheiros. Porque naquela época, em 1968, um disco inteiro de compositora não podia. Era considerado demais. Ainda mais uma que falasse no feminino, que nem eu, falasse no feminino singular. Foi bem pioneira você, não é? É. A música popular foi, não é? Um disco todo falando. Alguém tem que meter o pé na porta de algum jeito. Mas não é o disco feminino, que é de 1980. É o disco Joyce, que é de 1968. Que a metade dele já são essas canções da menina de 19 anos. Foi um disco assim, a repercussão dele não foi tanta como viria a ser mais tarde. Na época, o disco foi muito criticado por isso. Porque eu falava na primeira pessoa de singular e eu tinha 20 anos. Então, isso tudo, são músicas que eu fiz entre os 18 e os 20. E falando coisas que, você olhando hoje em dia, é um discurso feminista bem atual. Tipo, não quero marido, tipo, meu homem. Tipo, coisas assim que eram muito tabus naquela época. E a outra metade, meus companheiros, meus amigos da turma que eu frequentava de geração. Um pouquinho mais velho, quatro, cinco anos mais velho do que eu. Mas também todos no prazo de validade. Marcos Vale, Caetano, Francis Raimi, Paulinho da Viola, Toninho Horta, que é da minha idade. Que foi a primeira música gravada, foi essa que eu gravei. Então, essas coisas valem muito a pena rever. Com uma cantora muito melhor do que aquela de 50 anos atrás. Muito mais esperta, mais experiente, mais tudo. Joyce, você é uma cantora, compositora e ótima violonista. Quando a música entrou na sua vida e como? O que foi primeiro? A música mesmo? O violão? Ó, o violão foi lá pelos 14 anos, por causa do meu irmão. Eu tenho um irmão de 13 anos mais velho do que eu. E eu era uma menina de 13, 14 anos. Antes disso mesmo, eu já ficava vendo ele com os amigos, que já eram jovens adultos, né? Já eram rapazes e os amigos dele eram assim, Roberto Menescal, João Palme, o Mir Deodato. Pessoas importantes da Bossa Nova, Luiz Carlos Vins. Antes eram o pessoal que frequentava a minha casa. Amigos desse meu irmão mais velho. Então, o violão eu comecei a pegar por causa dele. A música, propriamente dita, eu acho que eu já vim nessa encarnação para isso. Eu me leio criança, naquela fase do decoreba, para estudar. Eu aprendi, eu decorava os pontos que iam cair na prova, musicando tudo. Aí era um jeito de chegar lá e me lembrar. Eu não esqueci. Todo mundo fazia meio isso, né? Mas com aquela cantilena que era típica da decoreba. Você devia fazer do jeito muito especial. Eu fazia lá minhas músicas. As músicas eu ia fazendo e assim ia decorando. Tem coisa que eu lembro até hoje. Mas, enfim, então sempre vim com essa ideia da música dentro de mim. Mas eu não esperava fazer música, assim, profissionalmente. Isso era uma coisa meio que ficava no território meio do sonho, né? Eu achava que eu iria escrever. Eu escrevia bem, as minhas redações todas eu tirava 10. Eu estava sempre bem ali. Tanto que eu fiz faculdade de jornalismo. Me formei pela PUC em jornalismo, no Estagiei, no Jornal do Brasil. Enfim, tive essa passagem pelo jornalismo na vida. Que era mais o que eu achava que ia me acontecer. Mas com a história de festival e tal, a coisa desandou. Quer dizer, desandou no bom sentido, né? Deslanchou, na verdade. E aí eu fui para a música de cabeça. E aí usou esse talento para a redação para as letras de música. Virou isso. Virou isso. Porque letra de música é uma outra forma de escrever. Não tem nada a ver com literatura nem com poesia. É muito diferente, embora muitas vezes tenha a profundidade da poesia séria. Principalmente na música brasileira. A gente tem isso, né? Os poetas espetaculares, né? Caetano, Gil, Chico Buarque. Uau! Vinícius de Moraes que jogava nas ondas. Mas a gente vai vendo com o tempo. E eu aprendi isso logo de cara com o Vinícius. Porque logo desde o início da carreira eu convivi muito com ele. E eu fui vendo como é que ele fazia. Tem o negócio da palavra caber na boca. De você conseguir cantar aquilo com um certo swing. Porque a palavra tem que swingar dentro da boca da pessoa que vai cantar. A palavra tem que ficar gostosa dentro da boca. Isso junto com a música? Fazendo a música, a música já pronta e você vai encaixando a letra? Cada um é cada um. Eu faço a música primeiro, geralmente. E vou transformando. Geralmente a música me sugere alguma onomatopeia, alguma sílaba, alguma coisa. E dali eu vou tirando tudo que não é o assunto que eu quiser falar. E aquilo vai virando como se fosse uma escultura. Você vai esculpindo aquilo ali no mármore. Vai criando ali aquela figura que você quer criar. O Vinícius e o Tom, por exemplo, eu vi muitas vezes eles fazendo juntos ou separadamente. Eles faziam na frente de todo mundo. Eu sou muito discreta. Eu não gosto. Eu gosto de compor na minha solidão ali. E depois eu vou testando e vou vendo. Vinícius e o Tom, por exemplo, eles não estavam nem aí. O Tom tinha aprendido aquela história com o Villa-Lobos. Que o negócio é o ouvido de dentro. Como é essa história? Essa história que ele foi visitar a Hitor Villa-Lobos, que era o ídolo dele. Isso ali ele ainda era bastante jovem. Um arranjador de vinte e poucos anos foi na casa do Villa-Lobos. Chegou lá, o Villa-Lobos morava na rua Araújo, Porto Alegre. No centro da cidade passava um bonde embaixo. Mal barulho da rua, janela toda aberta. A mulher dele ouvindo novela no rádio. Aquela coisa, aquela barulheira toda. E ele escrevendo uma coisa, uma partitura, uma obra qualquer que ele estava escrevendo. Tudo pelo chão, né? E o Tom falou, mas maestro, como é que o senhor consegue fazer isso? Com esse barulho todo em volta, ele disse, meu filho, o que importa é o ouvido de dentro. O ouvido de fora não tem nada a ver com o ouvido de dentro. Olha que bacana. E isso é uma coisa que eles exerciam mesmo, né? Tanto o Tom, eu vejo várias pessoas fazendo isso. Faz música numa festa, no meio de um monte de gente, diante das pessoas e tal. Eles estão ligados no ouvido de dentro. É verdade, concordo. Eu já fiz música assim, mas eu gosto de fazer sozinha. Fico lá na minha intimidade com a música. Depois que a música está satisfatória para mim, é que eu vou mostrar para as pessoas. Você toca todo dia, estuda todo dia? Como é essa sua relação com a... Eu sou menos disciplinada do que eu já fui. Já fui mais disciplinada do que isso. Hoje em dia, eu vivo todo dia. É diferente. Então, eu não tenho mais essa disciplina de sentar para tocar X horas, como já fiz antes na vida. Mas também, eu estou sempre tocando. Não paro, não. Estou sempre tocando, porque se eu parar muito, a mão percebe. Percebe e o violão depois percebe também. E ferruja um pouquinho, né? E ferruja, lógico. Tudo, né? Instrumento você tem que praticar, né? É uma coisa que tem que ser praticada. Então, você tem que... Principalmente o instrumento, mas acho que um pouco de tudo. Se a gente parar de andar, depois vai sentir. Se parar de fazer exercício, vai sentir. A vida é toda assim. É verdade. Agora, como é essa história de ir todo ano, quase há 30 anos, você vai todo ano ao Japão? É, já são 33 esse ano. Comecei em 85. Ô, Joyce, o que que eles gostam tanto na sua música? Não sei. Não pergunte. Mas, assim, eu tenho... Isso é ótimo. Eu tenho algumas suspeitas. Vamos dizer assim. Eu não sei, mas eu tenho algumas suspeitas. Por coisas que as pessoas lá mesmo comentam comigo. O público, por exemplo, fala muito que o Japão é uma sociedade muito rígida. Uma sociedade muito disciplinada. A vida deles toda é planejada. Eles trabalham muito e não sei o quê. E a música. A música que eu faço. E a música brasileira, acho que de um modo geral. Dá a eles uma sensação de liberdade muito grande. Então, isso é uma coisa que eu sinto bastante em relação a eles. É um momento em que eles estão lá, em que eles esquecem de tudo e estão curtindo, ouvindo. E essa história de que é um público comportado, que aplaude comportado, é mito, viu? Eles ficam doidinhos. Ficam doidinhos. Eles gritam, eles aplaudem muito, eles pedem bis, eles cantam junto. Eles se soltam mesmo com essa música, né? Se soltam com essa música. Essa é uma música que libera eles totalmente. A outra coisa que eu sempre me impressionei muito é que tinha um número muito grande de mulheres na minha plateia. Os jovens, assim. E eu achava aquilo engraçado. Fãs mesmo daquela que treme toda quando vai falar com você, que chega toda emocionada, chorando, tremendo. Uma coisa assim que você vê que, de alguma forma, você mexeu com aquelas pessoas ali de algum jeito. E isso sempre me parecia engraçado. Até que um dia um jornalista lá do Japão foi me entrevistar e eu comentei isso com ele. Ele falou, mas você não sabe? Eu falei, não. Eu falei, porque você, para elas, simboliza muita coisa. Primeiro você simboliza uma mulher que é banda e líder, dona do seu trabalho, sem deixar de ser casada e mãe. Você tem a sua vida, mas você está ali na frente do seu grupo, liderando, fazendo arranjo, cantando, liderando um grupo de homens, inclusive. Está lá. Isso é uma coisa. E a outra coisa, não pense que elas não sabem o que você está dizendo porque sabem. Porque no livrinho, no encartezinho que vem dentro do CD, tem toda a tradução das suas letras. Elas sabem exatamente tudo o que você está dizendo e elas se identificam. E como é que você leva hoje essas tarefas? Dona de casa, mãe, cantora, compositora, artista, você é avó, mulher. Dona de casa mesmo, antes de você chegar, eu varrei bem essa sala aqui. Varrer é ótimo, é um ótimo exercício para a minha cabeça. Eu faço essas coisas todas. Adoro varrer, adoro também arrumar minha casa. Eu adoro todas essas coisas de arrumação de casa. É um momento que você não pensa. Esse é o conceito marxista, que o trabalho impede o trabalhador de pensar. Aliviana mesmo. É verdade. E é o que a gente quer aquele momento. Pensa mesmo. É isso, é muito bom. Tem hora que eu não quero pensar nada. Vou lá, vou lavar uma roupa, vou botar uma roupa lá na máquina, vou varrer minha casa, vou fazer uma comida. A comida você já tem que pensar um pouco, aí já sai do conceito. É, porque é que você tem que comprar, processar, né? É, tem que ter um pouco de imaginação. É, tem que ter um pouco de imaginação, muito, depende. É, em um tempo maior, você fica mais presa um pouquinho, né? Eu também gosto, gosto muito. Acho que esses são exercícios bons para a minha cabeça. Eu acho que isso acontece. Às vezes eu fico pensando numa coisa, é uma hora que eu vejo o que está acontecendo mesmo lá, bem fundo, lá dentro de mim. Eu, quando eu estou fazendo essas coisas, eu estou pensando em música. A cabeça está trabalhando com música, mas eu estou trabalhando com sons. Eu não estou pensando, a dia tal eu tenho uma agenda assim, assado, no outro dia eu tenho que escrever as notas do CD, e eu tenho que pensar quem que eu vou convidar para tocar no dia tal. Essas questões eu não estou pensando mesmo. Não, é isso. Quer dizer, para mim é uma coisa de medir. Ou os problemas do mundo. Muito lá dentro do mundo, isso. E netos, hein? São uma curtição. Muita. Eu tenho sete. Olha, que tesouro. Eu tenho uma só. Muito bom. É muito bom. Eu adoro. Joyce, o que você gosta, costuma ouvir? Porque com as novas mídias a gente tem acesso, tanto acesso e a toda hora com facilidade à música? Como você já deve ter notado aqui em casa, a gente ainda usa muito o CD. A gente tem uma estante cheia de CD e a gente também tem várias estantes de livro espalhado pela casa inteira. Eu gosto do objeto físico, do CD, do livro. Eu gosto, gosto muito. Mas eu ouço muita coisa, tem muita coisa interessante sendo feita. Tem uma nova geração enorme de músicos maravilhosos pelo Brasil inteiro. Tem Belo Horizonte, tem no Recife, tem em Porto Alegre, tem em São Paulo, tem no Rio. Então, e com tanta variedade, como você diz, bons artistas para esse Brasil todo, por que a gente está sempre ouvindo as mesmas pessoas? Tem um negócio que começou nos anos 80, é uma prática que chama-se jabá. Jabá é o apelido de jabaculê, que era como se chamava no começo. Que não tinha nome para isso, sabe? Mas é suborno mesmo, né? A gente já sabe que funciona assim. E aí, de cada estilo musical, sim, quatro pessoas, quatro artísticas. Aí começa a ter essas coisas, né? Quando o tempo vai passando, eu acho que o jabá no começo era pagar para tocar na rádio. Começou essa história, aí isso começou a ir para outras plataformas também, né? Começou essa história. E eu estou falando de uma coisa que não é nenhuma novidade, que todo mundo sabe, né? Não se fala sobre isso, mas todo mundo sabe. É uma prática muito nociva, mas que bombou a carreira de muita gente. E eu acho que hoje em dia a coisa se sofisticou de um outro modo. Acho que hoje em dia tem quem banque certos estilos, por exemplo. É sabido que o sertanejo é totalmente bancado pelo agronegócio. Então, é uma diversificação dos lucros, vamos dizer assim, né? Começa a diversificar, o dinheiro começa a ir também para esses outros lados. E por aí vai. Porque cada... As igrejas bancam o gospel, que é um estilo, embora a gente pouco saiba disso, porque a gente não é das igrejas, mas existe todo um grande mercado disso. E por aí vai. Você falou mercado, tudo é mercado hoje. Tudo é mercado. E aí, é claro que o que eu chamo de MCB, que é a Música Criativa Brasileira, ela fica escondida, porque ela não tem muitos mecenas que se disponham a bancar, né? Aí é o pessoal que depende dos SESCs, dos SESIs, das leis de incentivo. Por isso que eu não demonizo essas leis de incentivo, porque tem que ter alguma coisa para bancar a cultura mesmo, né? A cultura mais alta, né? Que precisa ser oferecida, né? Senão a música fica estagnada ali e não avança nunca para nada. Regride, né? Regride. Você tem um show com Alfredo Del Penho que vai virar o CD. Como é que é isso? Como é esse show? Esse show, por exemplo, falando nessa questão dos incentivos, foi o Instituto Moreira Salles que criou um projeto onde se reproduziu o repertório de algum disco. E eles me pediram que eu fizesse o repertório do primeiro disco do Sidney Miller. Sidney Miller eu achei muito importante fazer, além de ter sido um grande amigo meu, muito querido. Um cara que morreu muito jovem, morreu com 35 anos e que teria muita coisa para dar ainda, né? Era um compositor maravilhoso. E esse disco dele e outras coisas posteriores que ele lançou ao todo, acho que foram quatro discos que ele fez. E esse é o primeiro. E tem todo um repertório póstumo que foi encontrado depois. Mas a gente se concentrou no primeiro disco dele. Convidei Alfredo para fazer junto comigo. A gente vinha fazendo aquela temporada dos Pequenos Notáveis. Então a gente já estava com um entrosamento musical muito grande. Um programa muito bom, um programa muito importante da Multirio. Proporciona, assim, um conhecimento, uma educação musical. Para os pequenos, para as crianças, né? E é muito importante isso, muito mesmo. E contava a vida dos compositores, tipo, não é o Rosa desde criança. Criança, o bullying que ele sofria. Aí, Dona Ivone Lara, como ela passou dificuldades, foi criada no orfanato depois. Sabe, essas coisas você vai vendo que... Aí a criança vê aquilo e fala, mas eu também passei por isso. E eu posso me expressar, posso superar uma série de coisas, né? E era muito legal fazer isso. Aí, bom, voltando ao Cisney, né? O Cisney ficou no ostracismo esses 30 anos depois da morte dele. E aí surgiu esse projeto de fazer e nós fizemos e ficou bacana. Aí, de alguma forma, até sem a gente ter nada a ver com isso, né? A gravadora Quarupi entrou em contato com o Instituto Moreira Salles, porque viu no YouTube o espetáculo e achou que valia a pena, né? A gente ter isso em CD e transformou num CD que vai também sair esse ano. Muita coisa sendo lançada, a vida tá animada, adorei conversar com você. Você tá linda como sempre, super obrigada pela entrevista. Obrigada, super fã sua também. Que bom!